Olá meus caros, tudo bem? Espero que sim. Neste vídeo voltaremos a ver mais belezas da linda Vila Viçosa, esta nobre Vila Alentejana, conhecida como a Princesa do Alentejo. E aqui destacaremos especialmente esta surpresa que eu tive em frente ao Paço do Calo e também ao castelo. Vejam só que surpresa que eu encontrei aqui em Vila Viçosa, em frente ao Paço do Calo. Há uma estátua equestre em homenagem a Dom João IV, que foi o restaurador de Portugal, que retornou o controle do Reino de Portugal a uma família portuguesa, após a dinastia filipina. E nós temos aqui uma homenagem, um apoio do Brasil, oferecido em 1940, quando foi construída esta estátua equestre, simbolizando os 300 anos da restauração de Portugal. Então, na altura, o presidente Getúlio Vargas enviou para Portugal esta homenagem, este apoio do Brasil a esta celebração da restauração de Portugal. Muito interessante. Algo interessante ocorrido no reinado de Dom João IV foi que a partir dele os reis de Portugal deixaram de usar a coroa. Por quê? Porque ele ofereceu a coroa à Nossa Senhora da Conceição, em agradecimento a uma vitória portuguesa na Guerra da Restauração. Então, ela seria a única digna, tornou-se rainha e padroeira de Portugal e, a partir daí, nenhum rei português usaria a coroa. Música 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 Um português bem antigo ainda. Música Castelo muito bem conservado, com um burgo dentro dele, cemitério e, também, outras surpresas e encantos, como vocês perceberão. Espero que gostem. Música 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 Música